Rolando um player pra nós jogar, agora F5 pra nós começar O jogo iniciou, montagem regressiva, todos aguardando com a grande expectativa Todos querem saber, bem preocupados, todos querem saber quem será infectado Pronto já saiu, quem foi infectado, começou a correr e a todos desesperado Meu rádio tá ligado, ouço uma transmissão, meu parceiro falando, dizendo Mantenha suas posições, estamos todos secados dentro da overdose Porra, fudeu, ouvi uma tosse, mas eu tô seguro, pandemia aqui Se alguma criatura entrar, vão todas explodir, eu não gosto disso Só de ver, meu parceiro dizendo Agora está perto, só falta um minuto, as portas de mesa se abrindo E agora vamos com tudo, vamos sobreviver, e eu vou avisar Aí, galera, todos Quarentena é demais, corri muito perigo, é muita criatura Perdi vários amigos, é difícil sobreviver, não fica aí parado Cuidado com o amigo, que ele pode estar infectado Quarentena é demais, corri muito perigo, é muita criatura Perdi vários amigos, é difícil sobreviver, não fica aí parado Cuidado com o amigo, que ele pode estar infectado Porra, fudeu, sou um vacilão, gastei todas as balas e agora Ainda rencanou, acabou, ainda tem um plano Tem várias estratégias aqui, ainda sou humano Nada de tremer, só atrapalha nessa hora Atenção em todos os cantos, ação em todas as portas É muita criatura, por favor não se apavora Agora é perigo, agora é nossa hora Falta 30 segundos pra ajuda a chegar Fica eu e meu parceiro aqui pra se salvar Mas não é assim, fica muito atento Porque 30 segundos demora, passa muito lente Scorpius Freestyler, com a Tia Mer Isso aí, valeu E aí E aí E aí Tchau.